E aí pessoal, eu sou o Steph Royal e eu tô aqui pra trazer pra vocês duas informações importantes pra mim, pra vocês, pra todos nós. Se você está vendo esse vídeo no dia do lançamento dele, essa semana eu fiz dois posts. Eu escrevi duas coisas no meu blog. Pra quem não sabe, sim, eu tenho um blog. O link tá sempre aqui na descrição, se vocês não viram, se vocês não são curiosos. Então sejam curiosos, vão lá na descrição do vídeo, apertem em mostrar mais ou show more. Não sei como é que vai estar aí pra você. Mas tá sempre na descrição o link pro meu blog e tal. Eu não sou muito de ficar postando qualquer coisa, mas tem algumas coisas que eu acho, que eu sinto que são importantes pra serem compartilhadas. E as que eu postei essa semana foi uma revolta minha, na verdade um desabafo meu sobre os incentivos governamentais. Na verdade os incentivos à educação que o governo dá. e uma indicação de canal com uma pequena entrevista que eu botei lá também. Vão lá pra vocês verem. O link tá aqui na descrição, como eu disse, sei lá quantas vezes já. Mas tá aqui e é isso. O vídeo foi curto desse jeito, mas foi só um informativo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço e... Fui! Fui! Fui!